Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal estamos aqui começando mais um vídeo de GTA V aqui no canal E galera, nesse aqui a gente tá jogando no Xbox One, beleza? A gente vai fazer aqui um parkour vs aviões 2, beleza? É... um tempinho atrás eu trouxe o parkour vs aviões 1, é do mesmo criador Então podem esperar que esse vídeo vai tá louco, mano Deixa eu fechar aqui as notificações Opa, aí beleza, beleza mano, só vamos gente Galera do Xbox, eu já tava com saudade, já tava me cobrando Falando, Zéu, cadê você no Xbox One, mano? Então tamo aqui galera, de volta velho, vamos lá Vamos mitar aqui, quero ver todo mundo mitando hein Quero ver todo mundo mitando galera Calma ai, ó, opa O negócio já começa tenso Agora, aí beleza, dá pra dar uma aceleradinha agora Ih rapaz Calma ai Aí Ai mano, tô ouvindo barulho dos aviões Vai, 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 vai Vambora Mete o pé galera, mete o pé moleque Caraca Nossa Tem uma trepa aqui Fiquei só olhando se o cara ia vir pra cima da gente Beleza Nossa, tem que tomar cuidado aqui Putz grila Aí Tá, tem dois andares galera, que louco Pessoal Deixa o like aí já no vídeo, beleza Eu quero ver vocês arregaçando no like Não faz kamikaze não Uh E também quem é novo no canal Já se inscreve aí, cara Putz, só sobrou eu Só sobrou eu, gente Só sobrou eu Ui Ah, filho da mãe Meteu kamikaze Ah Não Tá Mas a gente quase chegou Quase chegamos Eu acho que tivesse mais gente ali pra O pessoal ficar um em cada um ali Fazer tipo meio que uma distração Eu acho que a gente conseguiria chegar no final, pessoal Eu vi que não tinha muito caminho pela frente não Mas Vamos jogar de avião agora E vamos mostrar pra eles Pra que que nós viemos aqui, beleza É aquele aviãozinho, galera Acho que é o Malarde, esse aqui Eu acho que é esse nome Vamos descobrir agora Mano Tô com sangue no jogo, galera Quero ver, mano Vamos chegar arregaçando os caras lá Só não posso morrer, né Só não vamos bater o avião já de primeira e morrer A gente tem que acertar os caras em cheio Ó, a gente vai jogar assim, ó Tô zoando É difícil, mano, jogar em primeira pessoa Vai Sobe aviãozinho Sobe avião É o Malarde mesmo Vamos lá Cadê, cadê? Cadê, galera? Um já morreu Ó Vamos chegar aqui como? Destruindo Ó, tem um ali em cima já Uh Beleza Vamos localizar primeiro Se a gente se afobar A gente vai acabar cometendo suicídio Batendo avião na parede E a gente não quer isso, né A gente vai jogar na tranquilidade Opa Alguém foi ali? Mano, foi por um tiquinho que a gente não levou ele Calma Muita calma nessa hora Nossa Nossa, mano A gente quase pegou o cara no ar ali Beleza Meu Deus, velho Os caras do meu time estão todos se matando Ô, galera Aí não, né Quase levei o cara Já tem cara lá em cima Eu acho que já tem cara aqui em cima Tem Levei Em cheio Espero que eu não tenha lagado Não, logo não Ele caindo lá Galera Se ligaram na mira, né Aí, ó Matamos o Doug doidão Cadê o outro? Esse outro vai escalar lá ainda Hum Aquele ali já tá lá na frente Caraca Dois contra dois Não, tem um que tá com o avião lá na cidade O que ele tá fazendo? Tá passeando Beleza Aqui Uh Haha Ah não Lagou Filho da mãe Vai, 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 vai Levei? Eu acho que levei, galera Eu vi ele girando no minimapa Ah, não Acho que não foi, não Foi Uh Foi só no vácuo do avião Beleza Cadê o próximo? Aqui, ó Aqui, ó A gente explode em cima dele, velho Tô nem aí Tô nem aí, galera Meu Deus Só espero que eu tenha morrido Não morreu Droga Que mentira Como ele não morreu Putz, agora é só com o Com o predador aí Eu quero ver Mano, o cara tá na rampa final Ali é easy GG easy, velho Vai, 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 vai Não Droga, galera E eu só coloquei duas rodadas Então o jogo acabou Tá, vamos mandar um repeteco aqui Porque Meu Deus Deu muito ruim Mas aí a gente jogou bem, mano Então vamos mandar um repeteco Vamos ver se a gente vira Vira o jogo Beleza, galera Coloquei aqui mais Uma partida Novinha pra gente jogar Dessa vez a gente começou de avião, mano Pode ser uma boa, cara Vai, 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 vai A gente já tá mais afiado no avião Dá até pra gente fazer mais kills Beleza Bora levantar voo Vamos lá, gente Vamos lá, gente Quero ver vocês imitando, hein Quero ver vocês imitando, galera Já vou subir o máximo possível aqui, galera Beleza Sobe mais Sobe mais Tá Eita, mano Já tem cara aqui na frente Suave, galera Da hora aqui do avião Que a gente consegue levar os caras pelo vácuo Eu percebi Eu acho que eu levei Não tenho certeza Nossa, mano Se aquele cara não foi Eu não sei Vamos pro próximo Ih, cadê? Cadê, galera? Cadê o maluco, mano? Morreu Só tem aquele lá de trás Agora Nossa, aquele ali tá bem no começo É impressão minha Ou ele caiu Não sei, mano Vai que ele foi subir no ônibus E subiu errado Não, acho que não caiu, não Nossa senhora Os caras meteram O kamikaze sem dó ali Morreu Já era Que isso, galera Jogaram muito, mano Meu Deus Eu falei, velho Que a gente ia virar esse jogo Vamos jogar de parkour agora Vamos arregaçar, mano Só acho canela, galera Arregaça no like Vocês querem ver a gente suar na canela aqui, mano Ih, bora lá pra segunda rodada Eu quero tentar chegar no final, pessoal Pra ver o que tem lá Quero ver se tem jato RPG Teleguiado Eu acho que deve ser esses tipos de arma que tem lá, mano Então vou uma milhão aqui já Coi, 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 coi Vai, 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 vai Nossa, quase caí Que susto, mano Beleza Vai Com cuidado aqui, hein Boa Foi Só vamos Só vamos Só vamos Nossa Já atacaram o avião ali atrás Meu Deus Que tensos aqui, velho Esse tipo de serviço É incrível Não Caraca, velho Acertou em cheio Filho da mãe Caraca, velho Que filho da mãe Que filho da mãe, velho Por essa eu não esperava Galera Vamos ver só agora o pessoal do nosso time Se alguém não conseguir chegar no final Como vai ser Se os caras vão morrer tudo de explosão Porque só tem um Nossa Eita, P Que bugado Caraca Eu pensei que ele tinha caído, velho Vocês também pensaram Mó bug, né, gente Vamos ver Acho que o cara vai tacar o avião Vai tacar Nossa Quase Tem só os dois no nosso time Eu acho que a gente vai vencer, mano Esse cara aí Eu acho que ele não vai conseguir levar os dois É, eu falo isso O cara vai e faz, né Vai ter que imitar, mano Quero ver Nossa, os dois estão bem juntinhos O que que esse cara vai fazer? Bora, gente Acelera o passo Acelera o passo Não quero Mano Eu quero ver se eles chegam no final Vamos ver se o O Cleitones O Cleitones Ele Ele vai conseguir Acertar Eu acho que ele vai tacar o avião na plataforma Eu acho que ele vai, galera Vamos ver Vai, gold killer Acelera esse passo aí, mano Só vai, só vai, só vai O cara tá vindo O cara tá vindo Olha o cara lá, mano Será que ele vai acertar? Vai não Ó, o Cleitones Ele Ele tá Desperto Ele não tacou o avião na plataforma, não Tem gente que desespera E ele vai Explode Será que vai dar pra jogar no final? Mano, corre Só corre Aí não precisa nem devagarzinho Ih, cadê Ih, mano O Cleitones vai roubar Eu acho que ele vai roubar, galera Ele vai roubar Ih Aí não, né, mano Rouba não, rouba não Cadê? Nossa, vai Tu tem que pegar uma arma, mano Ih, galera O cara é mal perdedor Não faz isso, mano Não faz isso Não faz isso Ah, o cara do meu time até desesperou Coitado Tá Galera A gente ia vencer Vocês viram, né, mano Mas o cara se jogou ali Ih, aí foi sacanagem, cara Galera A gente fica por aqui, então Beleza Vocês gostaram A gente venceu aqui O jogo foi de 2 a 0 Deixa o like aí, beleza Eu vou ignorar Eu vou ignorar o que os caras fazem aí Porque os caras ladram demais, mano Então Deixa eles ali, mano Achando que tão fazendo alguma coisa Mas eu vou tomar as devidas providências Agora Que finalizando esse vídeo aqui Já vou, né Fazer um esquema muito doido ali Galera Tamo junto, então Espero que vocês tenham curtido E é nóis, gente Um abraço E até o próximo vídeo Ah, e não devo postar hoje O vídeo dos carros da minha garagem Porque são muitos carros, mano Pra vocês saberem É Eu tô organizando a garagem bonitinho Que Eu tô usando a garagem Acho do Maze Bank E se eu não me engano Acho que são 60 carros Ou até mais de 60 carros O bagulho é louco, mano Então tá dando trabalho absurdo Mas vai ficar um vídeo muito doido Mostrando pra vocês Todos os carros Com uma pintura diferente Ou alguma coisa diferente Vou mostrar pra vocês, beleza? É nóis, galera Fui!